A transformação da 4ª Companhia Independente da Polícia Militar em batalhão na Zona Norte de Londrina, que seria o 31º batalhão da Polícia Militar do Estado do Paraná, deve significar, deve não, vai significar, exatamente como está escrito o problema, vai significar, um reforço importantíssimo na segurança pública da região. A corporação vai atuar em cidades vizinhas e deve contar também com o incremento no efetivo e equipes especializadas. Fora a economia, já que o prédio hoje, ali, da 4ª Companhia é alugado, né, vereador? E vou te dizer um negócio, dá vergonha. Chega para cá, vereador. Vereador Giovanni Taqueco. Sim, ele vai assistir a matéria junto comigo aqui. Tudo bem, vereador, como é que está? Tudo certo. Trouxe o senhor aqui porque eu vi uma postagem sua mobilizando deputado, federal, estadual, fazendo o barulho para trazer o batalhão para cá. Marcamos a entrevista para hoje. No entanto, o secretário veio antes do dia de hoje e já antecipou uma notícia que me pareceu ser boa. Não significa que a luta está vencida. Não dá para a gente dormir. Já, já, o vereador vai falar. Antes, a gente vai dar uma olhadinha para atualizar nessa reportagem a situação. Daí, depois, a gente desdobra o caso. Londrina será a primeira cidade do interior do Paraná com dois batalhões da PM. A Secretaria da Segurança Pública do Estado já confirmou que tem recursos liberados para a construção da nova unidade na zona norte da cidade. Seria transformado a quarta companhia independente. Uma companhia independente, ela seria elevada, ela seria transformada num batalhão. Então, esse é o projeto que está tramitando agora. Como eu falei, muitas pessoas estão se movimentando para que isso se transforme em realidade em breve. Talvez seja um dos momentos onde muitas forças conspiram a favor deste projeto. Então, a gente espera que em breve se transforme em batalhão. Atualmente, a quarta companhia independente atende a zona norte de Londrina, Bela Vista do Paraíso, Alvorada do Sul, Sertanópolis e Primeiro de Maio. Com a criação do novo batalhão, a corporação ainda será responsável pela segurança de mais duas cidades da região, Ibiporã e Jataizinho. São cidades hoje que estão com o quinto batalhão, muito bem atendidas, mas que criando o batalhão da zona norte, viriam para nós e nós iríamos a partir daí, junto com a população desses municípios, como fazemos hoje, aqui na zona norte e nos quatro municípios, realizar um trabalho de proximidade com as pessoas. Os policiais que atualmente trabalham na quarta companhia independente em um prédio alugado nas proximidades da rodovia Carlos João Estras, serão transferidos para o novo batalhão. Com a nova unidade, a PM vai receber um reforço no efetivo, que não tem número de profissionais divulgado. Além disso, existe a possibilidade de criar novas equipes especializadas, como de trânsito e canil. Estratégicamente, nós ficamos muito bem posicionados no cenário estadual, então isso ajuda muito as tratativas nossas no nível interno de polícia militar, com relação ao efetivo, com relação à estrutura logística e assim por diante. Por exemplo, agora, a partir do meio do ano, vai iniciar um curso de formação de praças no Paraná inteiro, essa contratação de policiais que está para ocorrer. Então, nós temos um número X de policiais para a quarta CIA. Criando o batalhão, nós podemos reivindicar um número maior, porque aí a batalhão não é mais companhia independente, até porque teremos mais dois municípios importantes, sob nossa responsabilidade, que é o município de Ibiporã e Jataizinho. O endereço do novo batalhão ainda é o impasse. Um terreno na Avenida Sao Eukinde, no Conjunto Vivi Xavier, é o mais desejado. Porém, o governo do estado já havia anunciado a construção de um restaurante popular no local, que tem mais de 6.300 metros quadrados. O secretário da Segurança Pública do estado, Coronel Romulo Soares, se reuniu com secretários municipais. A decisão final deve ser anunciada pelo prefeito Marcelo Bellinati nos próximos dias. O local onde o tênis está localizado é muito bom, é adequado, o tamanho, a localização é estratégico. Então, ocorreram tratativas através da Secretaria de Segurança Pública do Paraná, da Polícia Militar, da Prefeitura Municipal, e está sendo acordado que a construção da futura sede da Unidade Policial Militar, aqui da Zona Norte, será neste terreno. A localização é muito estratégica, é num local central da Zona Norte, um local movimentado, uma área comercial importante. A Sao Eukinde é uma das maiores avenidas de Londrina, é uma das avenidas mais movimentadas de Londrina. Então, só por esse motivo, mas são muitos outros, naquele local é um dos melhores para construir a sede de Unidade Policial Militar para um batalhão, no caso, aqui na Zona Norte, ali na Sao Eukinde. Muito bem, o vereador está aqui comigo agora, já anunciei. Vamos lá, vereador. Diante disso, o secretário veio, assinou positivamente, mas sabe quando você tem aquela impressão de que fica aqui no bolo louco, que fica assim, é importante, está... Mas, espera lá, vai fazer? Está certo? Está definido? Ou é um projeto que está em discussão? Como que é? Olha, Diogo, primeiramente, boa tarde a todos que nos assistem. Boa tarde, Diogo. Tudo depende de um jogo político, não é simplesmente vir aqui e falar que está tudo certo, que depende de passar pela Assembleia. O projeto foi... Saiu do comando da Polícia Militar no Estado do Paraná, passa pela CESP, passa pela Casa Civil, e depois vai para a aprovação da Assembleia. E, obviamente, nós temos deputados estaduais de todo o Estado e temos algumas atrocidades na disputa. Então, não é somente Londrina. O vereador, eu acho estranho uma decisão como essa ter que passar pela Assembleia. É, mas por ser lei, até confirmei isso com alguns deputados, né, que ele está aqui, o deputado Tiago Amaral tem sido um dos que tem se prontificado a trabalhar nisso, o deputado federal Diego Garcia, e tem que passar pela Assembleia justamente por ser lei. Precisa de uma lei para criar um batalhão? Sim, foi... Como vem através de projeto, né, então depende de passar pela Casa Civil e tem uma questão de impacto financeiro e tudo isso precisa passar pelas comissões da Assembleia e aprovação dos deputados. Isso daí é o seguinte, os próprios deputados criam uma lei dizendo que para criar um batalhão tem que criar uma lei. Para quê? Para eles terem o poder de levar o batalhão para a região de onde eles conseguem votos. Tirando, assim, do Poder Executivo, que de fato tem um mapa da necessidade da instalação de um batalhão, o poder, a autonomia de fazer a coisa acontecer. Minha visão. Agora, vereador, então tem outros municípios que podem levar esse batalhão? Ele já foi liberado, o governo do Estado já falou, vamos construir. Aonde? Estamos decidindo, é isso? Sim, basicamente é isso. Um dos municípios que está disputando esse batalhão é a Cichatobriã. Eu acho muito importante a nossa Zona Norte, são mais de 200 mil pessoas. Para você ter uma noção, Diogo, a cidade de União da Vitória tem próximo de 60 mil habitantes, dentro do Sudeste Paranaense. E lá teve um batalhão. Aqui nós temos uma boa parte da população atendida pelo 5º Batalhão. Só a Zona Norte ali nós temos mais de 200 mil pessoas, ou seja, quatro vezes praticamente o tamanho de uma cidade igual a União da Vitória. E nós precisamos... Tem que pegar cidades da região, né, vereador? Não, tudo bem, mas aqui nós vamos pegar, então, Alvorada, 1º de Maio, Sertanópolis, Bela Vista, Ibiporã, Jataizinho, né? Olha o tamanho dessa população. Nós temos que considerar também, quero até ressaltar aqui e mandar meus cumprimentos ao Major Tordoro, o belíssimo trabalho que tinha feito pela polícia na Zona Norte, que não é somente um trabalho de combate à criminalidade, mas de prevenção. Se você vê o trabalho que eles fazem junto às crianças, junto às pessoas mais carentes, prevenindo, né, que as crianças iam ser ali aliciadas pelo crime, então é muito importante também esse trabalho de conscientização que a polícia tem feito. Assim, eu concordo contigo e até quero também me juntar ao senhor, vereador, na parabenização, e principalmente, além do que o vereador já disse, pela coragem, viu? Um oficial superior militar, né, que dá a cara a bater assim, temos um projeto, tem a necessidade, é interessante construir, governador. O cara tem que ter feito, viu? Daqui a pouco vai lá para a queda das Liguaçu, viu? Não vai acontecer, porque a gente não deixa, viu, Major? Vai ficar tranquilo e nem é a intenção do governador, jamais iria, no ratinho, né, de ficar... Tivemos um governador no passado que sim, né? Mas não, hoje não. Deixa eu falar um negócio para você, para o senhor, vereador. Lógico, politicamente vamos fazer força para que venha para nós, mas a gente também não pode deixar passar a oportunidade de fazer o dever de casa agora bem feito, porque é no começo que a gente tem a oportunidade. Se perder essa chance, pode esquecer, que é o quê? Não só um batalhão, porque senão, o que eles vão fazer? Vão pegar isso daqui, vão construir um prédio. Olha, a companhia virou batalhão. Quantos policiais a mais? Não, mesma coisa. Quantos carros a mais? Não, mesma coisa. Entendeu? Mas é dois palitos para fazer um negócio desse. É saber quantos, é ficar esperto, falar em números de viatura, número de efetivo, companhia, pelotão de trânsito, o que mais vai ter? Agora é hora de colocar tudo, porque se passar agora e não pedir e não instalar, depois nunca mais. Jogo, posso até citar, obviamente que isso está na esfera estadual sendo discutido, mas enquanto vereador representando a população, eu creio que nós devemos se mobilizar. É interesse da nossa população receber um batalhão, é mais segurança para a nossa região. Então, o que nós estamos fazendo? Nós aprovamos indicações pela Câmara, também requerimento, apoiando isso. E fica aqui o nosso pedido e a nossa cobrança também aos nossos deputados que lutem para trazermos para Londrina esse batalhão. É importante citar isso. Quem está dando apoio? Quem que te atendeu? Quem que está dando a cara até agora? Vamos falar o nome aí para a gente começar a tirar o povo do sossego. Vai lá, vereador. Bom, na esfera estadual, o deputado Tiago Amaral diz que mais tem puxado essa bandeira de nós trazermos o batalhão aqui para Londrina. E na esfera federal, inclusive, tive uma reunião lá com ele essa semana, junto ao major Marcos Tordoro, que foi o deputado federal Diego Garcia. Como que o federal vai ajudar? Olha, é obviamente que tudo também tem interesse de ministérios, né? O ministério tem interesse sim em ampliar. Se tem uma grana custada, está no acelerado. Justamente, pode vir também parcerias com o governo federal e os deputados federais podem sim contribuir com isso. Mas só o Tiago Amaral está... Tem mais deputado aqui, né? Diogo, nós temos quatro deputados aqui da nossa região, né? Então, obviamente que creio, né, que eles querem sim trazer para Londrina. Como eu dependi ali do contato através da companhia, eles têm citado esses deputados que eu te falei, né, como parceiros, eu tenho trabalhado junto a eles, né? Sim, sim. Eu acho que também o político tem que ter o interesse de buscar aquilo que a população precisa, né? É, se ele está dormindo, eu não vou falar assim porque às vezes não é por maldade, mas se ele não está esperto com o que a cidade que elegeu ele está fazendo, daí eu também não sei o que está fazendo, né? Lá, viu? Não, nós vamos botar todo mundo na roda. Deixa eu começar aqui. Patrícia, bem rapidinho. Prometo. Eu já começo, eu tenho que ir atrás a tudo, eu... Poxa. O pessoal fica brabo comigo aqui, o vereador. Mas, é... Vamos tirar esses caras de sossego. Eu adoro fazer isso, quer ver? Mas cadê os telefones? Vamos fazer o seguinte. Eu vou, todos os dias, ligar para um deputado. Vou ligar para um deputado. O senhor também, se quiser ligar, daí a gente vai trocando figurinha. Até todos estarem envolvidos nessa luta. Trigésimo terceiro, primeiro batalhão de polícia militar do estado do Paraná será em Londrina. Tem que ser. Há uma defesa técnica feita pelo major que dispensa qualquer tipo de dúvida, de, ah, jogo político. Não, é técnico, é necessário, é comprovado. E assim a gente reduz a criminalidade, consegue melhorar a confiança da população, dos investidores e por aí vai. Deputado, vereador. Amém, recebo. Já estou perdendo já. Recebo, o Bichão já meteu uma ali. Vai sair candidato ou não? Olha, eu tenho mais desejo em ser prefeito de Londrina do que deputado, estou sendo bem sincero. Olha, ô Patrícia, ao vivo no Tarobá Notícia. Depois, ó, novos nomes, novas caras. Não é isso que a população está sempre cobrando? Vereador Giovanni acaba de declarar a intenção de ser prefeito da cidade de Londrina. Quando? Já na próxima. No tempo de Deus. Estamos orando e trabalhando para isso. Ótima resposta. Não se compromete. Então, até porque nem pode, eu acho, né? Partido e tal, tem que fazer um serviço bem feito, ético. Obrigado, vereador. Um abraço. Até mais de jogo. Até mais.